Contatos para shows Aproveitando a vida Os novos amigos Idam pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Veja outras Fica depois que termina É fácil demais Fazer sexo, fazer Todo mundo faz Mas me esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar pra tentar Tirar minha paz Muda telefone Diz se dá que vai Mas me esqueça-me Se for capaz Tá aproveitando a vida Os novos amigos Idam pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Veja outras Fica depois que termina É fácil demais Fazer sexo, fazer Todo mundo faz Mas me esqueça-me Mas me esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar pra tentar Tirar minha paz Muda telefone Muda telefone de cidade Vai Mas me esqueça-me Mas me esqueça-me Se for capaz Que não vai Mas me esqueça-me Mas me esqueça-me Vai E se for capaz